Domingos. Você tinha razão. Maria Alice era mesmo solar. Eu tô com ela aqui pertinho. Aliás, a cara da Sophie Charlotte. Não, eu não tenho mais ciúme dela, juro. Agora a gente é amiga. O Paulo... Bom, o Paulo segue com aquele romantismo, né? Sempre amando muito. Muitas mulheres. Mas eu acho que uma hora ele e a Maria Alice acabam se entendendo. Até eu dei uma namorada nele, acredita? Depois voltei pro Rui, que aliás também é super parecido com o Fábio. É engraçado, né? O Fábio e eu estão fazendo os mesmos personagens que você queria que a gente fizesse. Rui e Renata. Aqui tá todo mundo te mandando muitos beijos. A série tá ficando incrível. E a turma da direção é um negócio sério. Eu tô apaixonada por todos. E você falou que podia, né? Você falou que podia se apaixonar por Majin. Quem tem bom coração tem tudo. assim que você falava. Você ia ficar feliz, Domingos. Aliás, eu acho que você tá. E quer saber, vendo as suas histórias bonitas, eu acho que o Brasil também vai ficar. Te amo, Maria. Baseada na obra de Domingos Oliveira, uma série original Globoplay. e o Brasil também vai ficar novamente. E a gente vai ficar feliz, né? E o Brasil também vai ficar feliz. E aí, o Brasil também vai ficar feliz. E aí, o Brasil também vai ficar feliz. Tem certeza?